A Tids é uma plataforma global de distribuição de vídeo. Hoje nos posicionamos como a primeira plataforma mundial que consegue entregar vídeos em alta definição, em escala, em conteúdo premium. Nós criamos um novo formato Outstream, que cria uma nova fonte de inventário para os veículos, não invasivo para os usuários e dando a possibilidade aos anunciantes de atingir o público no contexto certo, no lugar certo e na hora certa. Hoje nós rodamos 100% das nossas campanhas no Brasil com geolocalização, tanto que pode ser a geolocalização Brasil, ou a gente faz um target por estado ou por cidades. Nós temos muita demanda de clientes que querem entregar uma campanha em uma cidade específica e com a Digital Elements a gente consegue fazer isso hoje. Também é possível a geolocalização por CEP e estamos com várias propostas para tentar inovar ainda mais a entrega de vídeo online. A parceria com a Digital Elements foi a mais fácil das negociações que a gente já teve globalmente, porque ela é a única empresa no mercado com uma ótima reputação, que pode dar precisão na entrega com geolocalização. Aqui no Brasil, a parceria com a Digital Elements trouxe várias novas campanhas e conseguimos novos clientes, porque agora nós temos uma melhor precisão de entrega, tanto em mobile quanto em desktop, com uma geolocalização que a gente consegue fazer por cidade, por estado, e isso é muito importante, porque a gente consegue entregar o vídeo do anunciante no lugar certo, na hora certa, melhorando os resultados tanto de CTR como de View Rate. Música 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 Legenda Adriana Zanotto